Desde o início da semana, as crianças matriculadas em creches e escolas de juiz de fora retornaram às suas atividades de ensino presenciais. Só na rede municipal, 46 creches parceiras da prefeitura e 79 escolas que atendem a educação infantil já receberam seus alunos com aprovação dos responsáveis. Muito bom, necessário, tomando todos os cuidados que eu sei que a escola toma e a gente em casa, é muito importante para eles. Diversas ações foram feitas pelo município para a garantia do retorno presencial seguro das atividades escolares. Ao longo desse ano, todas as escolas e creches se prepararam fazendo as pequenas reformas para garantir o que está previsto no protocolo. O distanciamento social, salas bem ventiladas, o uso nas escolas dos espaços abertos, construção de pias para lavagem das mãos, o uso dos equipamentos corretos também dentro da escola. Máscara, manter o distanciamento social, manter a higiene das mãos, a gente está avaliando isso tudo como muito positivo. De acordo com os dados da Secretaria de Educação, dos 9.472 alunos matriculados na educação infantil da rede municipal, 60% estão autorizados ao retorno presencial por seus familiares. Mas este número é flexível, já que em qualquer momento as famílias poderão fazer esta autorização. Foi uma programação muito tranquila, esse retorno gradual das crianças também. Nós dividimos as turmas em bolhas, pela metragem da sala nós dividimos em três bolhas e aí as crianças estão voltando gradualmente. E mais do que nunca, a parceria entre família e escola é importante para o êxito da nossa jornada aí na educação. Nesta semana os objetivos foram alcançados e na próxima semana mais alunos retornam às suas atividades presenciais. Está tudo correndo bem, com muita tranquilidade até o momento. E agora estamos na expectativa da semana que vem, quando então retornaremos com o Fundamental 1 e EJA.